Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no aeroporto de Floripa para ver o pouso do Boeing 747, a maior aeronave que já pousou em Santa Catarina. A companhia aérea é a Terra Ávia, é um voo cargueiro e está trazendo insumos médicos de combate ao Covid-19. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e vamos assistir ao pouso. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.